Olá, é muito bom estar de volta ao GPS Entrevista, nessa edição especial que a gente tem entrevistado os candidatos à presidência da OAB aqui do Distrito Federal, uma eleição tão importante que impacta diretamente a vida da população, assim, pelo número tão expressivo de advogados que estão aptos a votar. São mais de 40 mil advogados, para vocês terem uma ideia. E hoje a minha convidada é a candidata Carol Guimarães, que vem com a chapa 99. Por que esse número, Carol? E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que privilégio estar aqui, Caio, hoje com você. E 99, porque representamos o 99% da advocacia que está excluída do sistema de ordem. Nós estamos trabalhando para incluir 100% da advocacia no sistema OAB. Quando a senhora fala de 99%, como assim? Explica melhor isso. É interessante, porque a gente liga também o 99, aquele aplicativo de locomoção e etc. Mas a gente fez um cálculo simples. A gestão atual, ela só atinge nas suas políticas que faz 1% da advocacia. O ano passado mesmo, eles fizeram um evento no Mané Garrinche, que tinha mil advogados. E eles se gabam por isso. No entanto, nós temos 82 mil inscritos na ordem. Isso significa que o evento deles só atingiu 1% da advocacia. Então, realmente, a advocacia nem foi chamada para os eventos que eles fazem. E isso é uma política que deve ser abrangida 100% da advocacia. Por isso que nós defendemos os 99 que são excluídos do sistema de ordem. A sua candidatura tem sido colocada para justamente ser contra o sistema, né? Tanto dos grupos que comandam a OAB. Tanto o atual grupo quanto o grupo anterior. É isso mesmo? Caio, Carol Guimarães é contra o sistema. Carol Guimarães é contra essas panelinhas, esses rodízios que tem no poder de grupos milionários que sequestraram a nossa instituição para trabalhar para fins pessoais. Para encher seus bolsos de dinheiro enquanto os advogados estão passando fome. Não tem dinheiro para colocar gasolina no carro, para ir para as audiências, para atender seus clientes. Então, Carol Guimarães abre os olhos dos advogados e das advogadas do Distrito Federal que não existem cinco chapas. Existe um sistema dessas quatro chapas que se revezam no poder há duas décadas na nossa instituição e nós, da chapa 99, que representamos os 99% dos advogados que estão excluídos no sistema de ordem. A sua campanha é direcionada justamente para os advogados mais novos também, aqueles que não têm tantas oportunidades de trabalhar nos grandes escritórios, né? Que na verdade é o desejo de todo advogado que está aí no início de carreira é conseguir ser abençoado por um desses nomes fortes, né? Como levar essa mensagem para os seus eleitores? É importante, Caio, colocar que eu vim de uma família muito pobre, muito humilde e sou formada por programas sociais. Então, eu sei o que é ser excluído e ser incluído. Então, hoje eu estou aqui porque eu sou fruto de programas sociais, de políticas que incluem. Então, nossa chapa irá incluir os advogados com programas na ESA, com acesso à caixa de assistência dos advogados, não só para se capacitar aqui no Brasil, mas também no exterior, porque o advogado só precisa de duas coisas, respeito e dinheiro no bolso. E essa é a nossa principal pauta. Na sua avaliação, qual é a principal crítica à atual gestão da OAB, que tem o candidato Poli como representante de Darlene Silva? É a omissão. É a omissão e o fazer de conta. Fazem de conta que estão trabalhando para a OAB e não atingem sequer 1% da advocacia. É a conveniência que eu digo de uma avestruz, que eles tiram e colocam a cabeça do buraco quando acham conveniente, eles atuam quando eles acham conveniência para ele, para as causas dele, para os escritórios deles e esquecem totalmente da advocacia, quiçá, da sociedade. Não estão nem aí para a sociedade. Agora, na sua avaliação, a mudança de gestão, ela vai melhorar? Ela é possível melhorar? Porque é um histórico que a gente vem de reclamações. Quando um grupo está no poder, o outro está reclamando. Quando o outro vem, o outro reclama. Você seria a solução para essa mudança? Na verdade, a OAB precisa se posicionar como instituição. A OAB precisa mostrar a que veio. Ela mostrou a que veio lá no período da ditadura. Após período democrático, 1988, ainda não demonstrou a que veio. Então, nós temos que demonstrar a que veio já no dia da nossa posse. A advocacia tomar posse novamente da OAB ali na Praça dos Três Poderes, no ato político. 50 mil advogados tomando posse para a gente mostrar para os poderes que agora existe uma nova ordem aqui em Brasília. Sem rabo preso nem com a direita e nem com a esquerda. E sim, a gente pautado na Constituição Federal, na lei e na democracia. Carol, você citou agora... Desculpa chamar de você, mas para a gente ter uma proximidade maior. Perdão, não é quebre de protocolo. Mas você citou agora a questão de rabo preso. Mas você já foi administradora de dois governos políticos, um de direita, outro de esquerda, do Ibanez. Você foi administradora de Itaguatinga, do governo Hollenberg e também foi administradora de Itaguatinga. Como explicar para o seu eleitor também esse seu cargo político? É uma alegria muito grande falar de que eu fui administradora da cidade em que eu nasci. Porque eu servi a minha cidade de todo o meu coração. Muitas pessoas, na época quando eu era administradora, diziam, você quer ser deputada. Você está fazendo tudo por Itaguatinga porque você quer ser deputada. E eu falei, gente, eu estou servindo a cidade que eu nasci. Na última eleição eu tive a oportunidade de ser candidata a deputada distrital, até com o investimento do fundo eleitoral. Eu abri mão disso, Caio, porque eu sabia que a minha eleição é 2024. Para a gente não misturar a política partidária com a política de ordem, eu preferi abrir mão disso, que eu tinha acabado de ser administrador. Tinha possibilidades ali, ainda mais com investimentos. Então a gente abriu mão disso porque a gente tem uma missão, um propósito maior, que é lutar pela nossa instituição, pelos direitos da advocacia. Como ex, digamos, assessora do governo do Ibanez, uma administradora de uma cidade, não deixa de ser uma assessora. É uma representante do governo ali na cidade. Você ficou chateada pelo fato do governador ter apoiado um outro candidato e não o seu nome? Na verdade, é um absurdo um governador, ex-presidente de ordem, colocar a mão na cabeça de um candidato à presidência da ordem. Ele precisa lembrar do que ele foi no passado. Porque ele só está hoje como governador do Distrito Federal, porque ele militou lá atrás pela independência da ordem. E agora, como governador do Distrito Federal, ele precisa lembrar daquele Ibanez do passado, que lutava por uma independência e fazia por isso. Jamais o presidente Ibanez, que eu conheci lá atrás, em 2015, teria esse posicionamento que este governador Ibanez está tendo agora. Você, então, está separando o governador, o presidente da OAB, a quem admirava, do governador Ibanez. Vocês romperam? Não, eu gosto do governador Ibanez, admiro ele, ele é um paradigma, um exemplo para mim como presidente de ordem. Isso ele é. Porque ele é destemido. E é isso que nós precisamos. Só de você lembrar e imaginar que o governador Ibanez, ele fez um desagravo contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deu uma carteira de ordem para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um homem corajoso. E é isso que nós precisamos na presidência da ordem. Então, eu me proponho a isso, ser advogada da advocacia, assim como ele foi quando foi presidente de ordem. Mas, infelizmente, hoje, ele colocar a mão na cabeça de um candidato a deputado, eu até costumo dizer o seguinte, advogado não é gado para colocar seu advogado para ser o presidenciado. Então, a gente precisa separar as coisas. Até porque um presidente de ordem, ele tem que se colocar a favor da advocacia e também da sociedade. Então, não pode ter, confundir as coisas. Vamos, então, agora deixar o campo político e falar do campo prático. Na sua eleita sendo, qual vai ser o seu primeiro ato? A posse. Vai ser esse ato político? A posse. Um ato político. Sabe? Isso é muito importante para você. Muito importante para a advocacia. A advocacia precisa se colocar como ordem, como instituição, para a gente mostrar que nós temos força. Sabe? E, além disso, a gente ir trazer o agente de prerrogativa para a gente ter um grupo que atue imediatamente a favor dos advogados. A gente ter o botão inteligente que grava e filma para que os advogados não pararem essa confusão de dizer se advogado pode ou não pode gravar, audiência, onde ele estiver. Não, a própria instituição OAB fornecer um botão que grava e filma para a advocacia. Então, isso é muito importante a gente posicionar quanto à questão dos direitos do advogado em relação às prerrogativas, de forma preventiva, não só de forma repressiva, fiscalizando o judiciário de ofício por intermédio da inteligência artificial o Diário de Justiça Eletrônico. Muitos atos dos juízes, dos magistrados, desembargadores, ministros afrontam as nossas prerrogativas, estão ali públicos e ninguém faz nada. Então, como é humanamente impossível, porque são páginas e páginas de Diário de Justiça Eletrônico dia, a inteligência artificial vai nos ajudar a fiscalizar de ofício esses atos, principalmente arbitramento de honorários abaixo do mínimo estipulado, a questão, por exemplo, do abrutamento dos honorários, de não respeito, de não fixação dos honorários, que isso interfere diretamente no nosso bolso, a questão da tramitação mais rápida dos processos, a gente fazer também uma parceria com o tribunal no que a OAB puder ajudar, mas também fiscalizando, porque isso interfere diretamente no advogado colocar o dinheiro no bolso dele. Doutor, um dos assuntos que é mais comentado entre os advogados é a questão da anuidade. Eles dizem se tratar de uma tarifa, se é que eu posso dizer assim, desigual, uma vez que os advogados que ganham grandes fortunas têm mais possibilidade de pagar do que o advogado que está, por exemplo, no início de carreira. Existe alguma proposta sua sobre essa questão? A nossa anuidade aqui em Brasília, pelo que eles fornecem, pelo que a advocacia fornece para a advocacia, é a mais cara do Brasil. Porque eu acabei de dizer, só atinge quase 1% da advocacia, então os 99% que pagam a anuidade não são atingidos. Então, na verdade, o que é preciso realizar com a anuidade que é paga é trazer benefícios para a advocacia. A advocacia precisa sentir a OAB no seu dia a dia, em pequenos atos no seu dia a dia. A gente não precisa, Caio, inventar a roda, virar de cabeça e dar cambalhota para fazer graça para o advogado, não. O advogado só quer que seja cumprido o que já existe na lei e não é cumprido. Você imagina, você se associa a um clube, você paga mensalmente, você sabe quais são os benefícios que você tem, você sabe o que tem ali dentro. Na OAB, não. Na OAB, você paga uma anuidade e você não sabe nem o que tem ali dentro. Por isso que a gente se propõe a abrir a caixa preta da OAB. A gente abre o que tem dentro da ordem e que ninguém sabe o que tem lá. Qual é a sua suspeita? Olha, são duas. Deve ter uma coisa muito boa lá dentro dessa caixa para eles gastarem milhões e milhões com festas milionárias para cargos que não são remunerados. Então, deve ter uma coisa primeiro muito boa nessa caixa preta para eles gastarem tanto dinheiro assim. E segundo, a questão da transparência. Eles colocam no portal da transparência o que querem quando querem. De tanto pensar, de tanto raciocinar e de tanto refletir, por que a OAB não fiscaliza de ofício os tribunais, as delegacias, os presídios, só atua e quando atua de forma repressiva, quando atua? De tanto pensar, é o seguinte, a OAB não fiscaliza ninguém e ninguém fiscaliza ela, ela não presta conta para ninguém. Por isso que o portal da transparência é do jeito que é. Então, a gente precisa trazer transparência aos gastos da OAB. Mas, pela sua proposta em relação à anuidade, não existe nenhuma de reduzir ou de fazer escalonada para depender do tempo de carreira. Você sabe, Caio, que é algo assim, é uma caixa preta isso. O que é feito com o dinheiro da OAB? Quanto realmente se ganha? Eu sou uma ex-gestora, eu sou executiva, eu acho irresponsável você falar que vai diminuir ou que você vai escalonar ou sendo que você não sabe nem o que tem lá dentro. Você não sabe o que tem lá dentro da OAB. o que realmente se ganha com o que realmente se gasta. Sabe? Então, a gente precisa trazer transparência para a advocacia. Eu já ouvi até de um advogado falando assim, olha, eu não me importaria pagar até mais pela anuidade desde que me retornasse isso em serviço. Desde que eu me sentisse realmente representado. Então, o que a gente se propõe é ser advogado da advocacia, colocar as coisas a limpo e fazer o melhor para a nossa instituição. A gente não tem medo de prestar conta porque a gente vai trabalhar com responsabilidade com o dinheiro da advocacia. Doutora Carol, a pergunta que eu fiz para todos os candidatos, vou refazê-la para a senhora também, é a questão do jovem advogado. A gente sabe que são jovens e jovens, a senhora é um caso típico de um jovem advogado das subsessões que acabam sendo jogado na faculdade. Passa na prova, no exame de ordem e agora, o que eu faço? Não tenho um escritório bom para me contratar, às vezes não tenho dinheiro para investir no próprio negócio, para montar a própria estrutura ou se tem aquele dinheiro esforçado, não tem cliente. Como a OAB pode ajudar, chegar a essa ajuda na conta ali? Pode e deve, de diversas formas, já começando pela faculdade. Por exemplo, os alunos não sabem nem mexer no PJE, que é um instrumento de trabalho do advogado. Então, a OAB fornecer gratuitamente para as instituições em parceria o PJE para ensinar os alunos a trabalharem ali desde a época da faculdade. A OAB precisa ter uma parceria já com as instituições de ensino superior. Eu sou professora universitária e eu sei dessa defasagem. Eu dou aula para a segunda fase da OAB, então eu sei da defasagem do aluno até a respeito do conhecimento. É muito grande? É muito grande. Até a dificuldade de passar na ordem. As instituições de ensino, elas não preparam os alunos para passar na prova da OAB. Elas só ensinam os alunos a ser bacharel em direito. Não ensinam efetivamente a ser advogados e advogadas. Então, a OAB já precisa vir trabalhando aqui na base já, na parceria com as instituições de ensino, trabalhando aquele aluno também para que ele seja advogado porque a OAB é muito distante das instituições de ensino, pelo contrário, são rivais. A OAB milita contra as instituições de ensino junto ao MEC para que não seja dado mais custos e sendo que eu sou fruto da universalização do ensino. A universalização do ensino e a qualidade do ensino, eles têm que andar juntos. e a OAB só está olhando para a universalização do ensino. Se não tivesse universalização do ensino, eu não estaria aqui. O pobre tem que entrar na faculdade. O pobre tem que ter acesso à faculdade, mas também com qualidade. É isso que a OAB tem que trabalhar. A OAB também tem que colocar a sua responsabilidade nessa qualificação do aluno e depois que ele vira advogado com os cursos da ESA, com qualificação de empreendedorismo, como abrir o seu CNPJ, abrir, por exemplo, Caio, uma proposta nossa é o escritório Prime. O advogado ele fica muito constrangido em fazer o atendimento nas salinhas da OAB. Tem vidros, é exposto, né? Então, assim, você trazer um escritório Prime, por exemplo, no Lago Sul e em Taguatinga, que é a maior subseção, que atende Taguatinga e região, para você falar, por exemplo, para o advogado de São Sebastião, de Planaltina, de Braslândia, de Taguatinga, que ele também pode atender no Lago Sul. que ele também pode atender num escritório bom em Taguatinga, que na recepção o cliente vai entrar e vai pensar que o escritório do advogado vai ter uma sala, uma televisão com a logo do advogado. Então, ele consegue agregar mais valor aos seus honorários, ao seu serviço e colocar mais dinheiro no bolso. E autoestima também, né? É, é isso. Doutora, em relação à eleição direta para o Conselho Federal da Ordem e também para as seccionais, a senhora é a favor? Eu sou a favor, sim, das eleições diretas para presidente da UAB Nacional, mas é preciso ter um equilíbrio e precisamos avançar no meio termo. É muito importante nós elegermos diretamente o nosso presidente da UAB Nacional, mas é preciso também equalizar essa conta. A gente precisa pensar e raciocinar sobre uma solução junto ao Congresso Nacional e todas as UABs do Brasil, porque, você imagina, se a gente colocar a eleição direta para todos os advogados votarem também, São Paulo e Rio de Janeiro que sempre vão eleger e Minas que vão eleger o presidente. Quer dizer que Distrito Federal, o Acre, o Amapá, nunca vão ter chances de estar na diretoria da ordem. Então, a diretoria da ordem hoje, ela é feita rodízio por região. Então, nós estamos no Centro-Oeste. Então, quem ganhar essa eleição... O atual é do Tocantins. O atual é Mato Grosso. Mato Grosso. Não, o presidente? É. O presidente é Manaus. Manaus, sim. Mas, por exemplo, a diretoria, são cinco cargos de diretoria na UAB Nacional e eles fazem rodízio por região. Então, por exemplo, já está certo que quem ganhar essa eleição aqui no Distrito Federal vai assumir a secretaria geral da diretoria, que é do Centro-Oeste. Então, Mato Grosso foi da última eleição, Distrito Federal vai ser o ano que vem e na próxima eleição vai ser Goiás. Então, é feito rodízio entre as regiões por cargo. Então, você traz de forma mais equânime, tem que equilibrar isso nesses rodízios o acesso à diretoria. Então, quando você coloca uma eleição direta, então, quem tem tendência a assumir esses cargos é o Sudeste. então, é preciso ter um equilíbrio entre eleição direta e de fazer de forma proporcional que haja equilíbrio entre as regiões. Uma espécie de uma eleição norte-americana que cada estado tem seu peso, possivelmente? Sim, tem que chegar num equilíbrio assim, para que não haja também uma desproporção. Então, o Distrito Federal que é o nosso quadradinho, então, a gente nunca teria nunca uma diretoria, por exemplo. Doutora, a gente está chegando na reta final da nossa entrevista. Enfim, eu queria falar um pouco sobre PCDs e Advogados 60+. Alguns candidatos elogiam o sistema de votação online, digital, na OAB local. O próprio Polly afirmou aqui que reduziu a abstenção na última eleição por conta desse sistema. já o candidato Everardo Gueiras, o VV, diz que a eleição digital afasta os 60+, do processo democrático, principalmente os bem 60+, os que não tiveram acesso ou intimidade ou afinidade com a digitalização, a era digital. Qual a sua avaliação em relação a isso? Com certeza, a eleição online é muito importante. O índice de abstenção diminuiu de forma significativamente. mas quanto a questão do PCD e das pessoas idosas, é preciso ter uma atenção maior no momento da votação, que é num domingo, os postos de atendimento, até a estrutura da OAB, Caio, é muito antiga e você imagina, eu tenho dificuldade de mobilidade porque eu tenho um problema no meu joelho, eu já tenho dificuldade de subir aquela escada da W3 e da W2 ali da OAB, imagina um cadeirante não tem acesso à OAB, o acesso à instituição democrática da capital do país não tem acesso à PCD. E você imagina no dia da votação, então realmente é algo que tem que ter um olhar diferenciado, que realmente não tem uma instituição democrática como como a OABD. Doutora, obviamente todos reparam que a sua candidatura é uma candidatura avulsa, que representa obviamente uma, que tem legitimidade para disputar, mas que está ali brigando com grandes nomes da advocacia, conhecidos, advogados que atuam aí no mercado, como conquistar o voto do seu eleitor e é esse convite que eu faço a senhora agora olhando para a câmera. Você é advogada e advogada do Distrito Federal, você principalmente que ainda não conhece nenhum dos candidatos, você que está indeciso, que são quase 40% da advocacia. Eu estou falando para você, para você não votar mais nesses grupos, nessas panelas que se revezam há duas décadas dentro da nossa instituição e sequestraram a nossa instituição. Eu peço para você votar na chapa 99, a OAB que eu preciso, a OAB que você precisa, a OAB que nós precisamos. Precisamos virar a chave e abrir a porta para um novo tempo para a nossa instituição. Nós sabemos sentir a sua dor, nós lutaremos pela sua dor. O que nós propomos é ser advogada da advocacia e tenha da minha parte uma postura combativa para defender absolutamente a todos dentro da Constituição Federal, dentro da lei e dentro da democracia. Muito obrigada, Caio. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no GPS Entrevista. Essa foi a última entrevista que a gente fez nessa rodada, antes das eleições da OABDF. A gente deseja boa sorte, que realmente sua voz ecoe e que, enfim, que essa eleição tenha um resultado que realmente represente a advocacia brasileira. Obrigada, é um privilégio estar aqui e conhecer você de mais perto, ser uma pessoa maravilhosa, parabéns pela sua qualidade profissional, parabéns mesmo, fico privilegiado por estar aqui hoje. Obrigado, boa sorte mais uma vez e você que acompanhou com a gente essa entrevista, muito obrigado sempre pela sua audiência, é muito bom tê-los conosco. Até mais, tchau.